Beleza pessoal, se inscreva aí no canal, mais uma vez aí deixa seu like para fortalecer aí a gente continuar sempre motivado a estar compartilhando conhecimento com todo mundo e aprendendo também. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu tiro a camuflagem, muita gente me pergunta como é que eu tiro a camuflagem da anilha e vou falar sobre um detalhezinho, né? Eu já mostrei para vocês os filhotes que nasceram com asas brancas, né? Devido a falta de proteína na alimentação da mãe, a mãe come pouca proteína animal e aí tem a probabilidade de estar nascendo assim. E um filhotinho aqui nasceu com o pezinho torto, quando nasce com o pezinho torto, que eu queria mostrar para vocês, é que ele nasce com os três dedinhos para frente e esse dedinho aqui, ó, esse dedinho de trás, ele nasce assim, ó, então ele pula, ele pousa no puleiro dessa forma aqui, ó, às vezes apoiando com essa parte de trás, né? E aí eu pego, abro aqui e coloco uma fita nessa posição aqui, ó, passo uma fita, eu vou estar mostrando para vocês. E eu deixo essa fita, assim que ele sai do ninho, eu deixo até eu desmamar ele, então ele fica aí provavelmente mais uns 15 a 20 dias com essa fitinha e faço também, é, coloco bastante puleiros naturais para melhorar a postura dele. Vou estar mostrando para vocês, eu vou estar tirando a fitinha e também tirando a camuflagem da anilha. Bom, então eu vou pegar eles aqui para mostrar para vocês. Vou tirar esse potinho aqui que fica mais fácil. Vamos lá então, pegar esse filhotinho aqui que é o que eu quero objetivar mais o vídeo. Bom, tá aqui, ó, deixa eu melhorar aqui o posicionamento para eu tirar melhor aqui. Calma, garoto, calma, calma, calma. Esses aqui ainda não fiz a sexagem, tá? Aqui, ó, eu vou estar tirando a camuflagem, né, que eu deixo nós anilha. Eu tiro, é bem tranquilo, é uma fita, é, é uma fitinha de crepe, nessa corzinha aqui, ó, que eu já mostrei aí, quem me acompanha nos vídeos, sabe o que eu estou falando. Já tirei aqui a camuflagem da anilha, ou seja, a anilha já está perfeita, já dá para visualizar bem. E aqui eu vou estar mostrando para vocês o que eu faço para corrigir aqui a questão da patinha. Tá aqui, ó, tá vendo, ó, eu coloquei essa fita, deixando os três pezinhos para frente, que é o normal, e esse pezinho aqui para trás. E hoje eu vou estar tirando essa fitinha aqui, porque eu já vi nessa patinha aqui, ó, nesse pé aqui eu já tinha feito, tá? Aí já tinha corrigido. Agora eu estou tirando, né, o outro eu nem tirei, ele caiu, mas aí eu vi que já tinha corrigido e deixei assim. Acho que caiu anteontem, se eu não me engano. E agora eu vou estar tirando essa fita aqui do outro pezinho. Calma, calma. É normal ficar assustado, né, pessoal? Qualquer coisa você dá uma molhadinha ou passa um pouquinho de álcool. Eu vou dar uma molhadinha. Desculpa, um pouquinho de água que eu falei, porque a fita ela é de papel, né? Aquela fita crepe de papel. Então, fica fácil para você, se passando na água, você já consegue fazer a retirada dela ali. É meio desconfortável para o passarinho, mas não tem outro jeito, né? Coloquei, agora eu tenho que tirar. Calma, garoto, calma. Já está saindo. Aí, molha mais um pouquinho. A fita já está saindo, mas molha, vai molhando que ela é de papel. Vou molhar novamente. Já vou tirar, garoto. Calma, calma. E aí você tudo tem que fazer com calma. Não tem outro jeito. Quem tiver um anilhador, é melhor que aí você consegue pegar com as duas mãos, né? No local da fita e tirar. Eu vou estar fazendo assim mesmo, para mostrar para vocês. Há um pouco de dificuldade, é claro, né? Estou segurando ele. Como é que eu vou abrir a fita ali? Por isso, eu estou molhando lá. Como ela é de papel. Melhora a parte de retirada dela ali. Mas dá trabalho. Está dando trabalhinho. Deixa eu pegar aqui algo para me auxiliar. Deixa eu ver se precisa. Eu abri isso aqui. Calma, calma, calma. Calma. Mais uma molhadinha ali para ver se solta. Ou eu vou cortar com um alicatezinho de unha. Vou pegar ali. Só um minuto. Pronto. Eu dei mais uma molhada. E aí eu estou conseguindo tirar a fitinha aqui, ó. Tirei a fitinha. Deu um trabalhinho para tirar, né? Mas molha, que essa fita crepe é de papel. E aí, ó. O que eu fiz, pessoal? Está vendo, ó. O pezinho dele, naturalmente, ficava para frente. E agora eu vou estar soltando ele ali. Porque ele já tem 20 dias que eu coloquei dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira a fita. Eu vou estar soltando ele e observando ele. A gente vai observar junto. Né? Como é que ele está pisando. Vamos lá. Vamos melhorar aqui a câmera para a gente observar ele melhor. Ó. Já vi lá. Está tranquilo. Está pisando legal. Mas eu vou melhorar a câmera aqui. Deixa eu posicionar ela melhor. Ali que bacana, ó. Está pisando certinho, ó. Está pisando certinho. Deu trabalho ali de tirar a fita, mas já está pisando certinho. Está lá, ó. Com o puleirinho, do jeito que eu falei para vocês, ó. O puleiro. Puleiro fininho, né? Pega o puleiro natural fininho para melhorar a postura. Está lá. Os dois, os dois pezinhos deles eram, os dois estavam tortos. Tá? E os dois eu fiz esse trabalho aí da fita. Que eu demorei tirar ali, né? Passei um trabalhinho para tirar a fita. Essa fita crepe. Vou pegar para vocês aqui para mostrar. Enquanto isso, dá uma olhada aí. E assim, ó. Eu passei um pouco de trabalho. Se você tiver alguém para ajudar vocês, é melhor. Porque aí um segura, o outro vai ali. Até mesmo com um pouquinho de uma pomadinha, um óleozinho. Aí a fita já amolece toda e já fica fácil para tirar a fitinha crepe, tá? Eu vou mostrar para vocês que fita que eu estou falando. Só um minuto. A fita é essa aqui, pessoal. Fita crepe. Fita comum. Daí o que é que eu faço? Eu pego e corto uma tirinha dela. Vou fazer aqui para vocês. Eu corto uma tirinha dela dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. E aí, isso aqui eu utilizo para passar no pezinho do filhote. Jogo os três dedinhos dele para frente. O que é para ficar para trás. Jogo para trás e coloco bem nessa posição aqui, ó. Coloco nessa posição. Mantendo esse dedãozinho dele, né? Para trás. Por quê? Porque esse filhote nasceu assim. Com os pés juntos para frente. Os dois, tá, pessoal? Um eu coloquei. Caiu anteontem, se eu não me engano. Mas eu coloquei assim que ele saiu do ninho. Para ele manter já a postura. E galhos naturais, como eu disse ali. Para estar fazendo com que melhore a postura dele. Está ali o filhotinho, ó. Dá para ver. Ele está pisando certinho, ó. Corrigiu o problema, tá? Eu já corrigi muitos problemas. Mas muitos mesmo. De pezinho torto. Tá? É o que eu queria fazer, conseguir. Agora eu vou estar... Já peguei também ele na mão. Tirei ali a camuflagem de anilha. Muita gente pergunta... Ah, Hugo. Quando que tu tira a camuflagem de anilha? Eu tiro geralmente quando vou fazer sexagem. Nesse caso aqui eu tirei um pouco antes. Devido a mostrar para vocês ali como é que eu faço para tirar e corrigir a parte ortopédica, né? Digamos assim. Quando nasce com o pezinho torto. Pode acontecer, tá? E também, aproveitando o gancho, vocês vão reparar que as fêmeas que comem pouca proteína animal pode acarretar também nesse problema aí de pezinho torto, tá? Não é coincidência. A probabilidade é grande. Eu passo por isso aqui em casa. E ele não é cruzamento de irmãos, F2, ou seja, na segunda geração. Não é. Esse casal aqui, ele põe filhote. Às vezes sai normal, às vezes sai com algum probleminha mínimo que eu corrijo ali. E agora daqui para frente é só alegria, tá? Ele vai apanhar postura, vai ficar bonitão. Pessoal, é isso aí. Vou pegar o irmãozinho dele aqui agora para eu estar tirando também a camuflagem de anilha. Vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu posicionar aqui para pegar o irmão dele. Vamos pegar esse carinha aí agora. Vamos pegar esse carinha aí agora. Não vai ficar corrido de mão. Quando é grande, adulto, que você pega na mão, pode ocorrer de ficar corrido de mão? Pode. Assim, filhotinho, não tem problema. Tá aqui. A anilha, estou tirando aqui a camuflagem dela. Quem quiser molhar para facilitar, pode estar fazendo isso também. Tá aqui ó, a camuflagem, tirei. Isso aqui é uma fita crepe na cor, a cor marrom. Essa aqui que eu mostrei para vocês é uma branca. Essa marrom, ela tem mais cola. E eu uso essa branca na parte ortopédica porque a micra, a espessura dessa marrom, ela é um pouco mais grossa. E essa é um pouco mais fina. Então, facilita mais a mobilidade do filhote. Tá aqui. Vou estar soltando o irmãozinho dele. Asinha branca também, né? Igual eu já mostrei para vocês ali ó. Sai com a asa branca. Falta de proteína animal. Essa fêmea aqui não trata com tenebro. Pega farinhada, mas não é o suficiente para não sair com essa deficiência de proteína animal. Beleza pessoal? Um abraço. Deus abençoe vocês. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Mais uma vez aí, trocando uma ideia com vocês. Um assunto novo, né? Bem bacana aí para o canal. Um abraço. Tá ali ó. Bem bacana. É esse da esquerda do vídeo aí. Que é o filhote que estava com a postura errada. Deixa eu só conferir. Desculpa. É o da direita do vídeo. Estava com a postura errada de pezinho. E acabei de pegar eles na mão, né? Estou demonstrando um pouco de cansaço ali. E tá calor também. E aí eu peguei eles na mão. É isso aí pessoal. Só queria dividir isso com vocês aí. E mostrar o quanto que corrige. O quanto que é legal fazer esse tipo de trabalho aí. De postura do pezinho. Né? Quando nasce torto. Beleza? Um abraço. Deus abençoe. Se inscreva aí no canal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.